Fala aí galera, não deixa de fazer seguro pra sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? O vídeo já começa assim com a XJ6 berrando igual um boi Daquele jeito, o som dessa moto, fala a verdade, é lindo demais né galera Por isso que eu falo, cuidado quando vai andar essa moto, porque o risco de você se apaixonar é grande Pessoal, eu já andei em motos muito mais fortes do que a XJ6, 4 cilindros né Mas cara, ela não perde o charme e não perde o prazer na pilotagem E é aquele tipo de moto que é a moto ideal pra quem tá começando agora Aí, nas 4 cilindros É uma moto muito boa, muito fácil de pilotar, muito fácil de você aprender A lidar com ela E uma moto dessa com escapamento esportivo É a coisa mais fantástica do mundo E lembrando galera, essa XJ6 aqui é a moto da nossa ação entre amigos Falta aí pouco mais de 200 números pra acabarem as cotas galera Então você que tá aí vacilando, corre lá que ainda dá tempo de participar Custa 55 reais cada cota, não são muitas disponíveis Além da XJ6, tem outros 5 prêmios Aliás, outros 4 prêmios São 5 no total, contando com a XJ6 O ganhador vai poder escolher Ou essa... Ou essa... Já ia engasgar aqui na hora de falar XJ Ou a XJ6 Ou ele vai poder escolher 34 mil reais Tá bom? E cara, essa XJ aqui, ela tá fantástica Ela é da loja do Miguel Motoflex Ele que tá patrocinando a nossa ação entre amigos Lembrando que 10% de tudo que é arrecadado De todo o lucro arrecadado É doado pro projeto missionário do Diante do Trono Que tem por objetivo resgatar crianças da prostituição Projeto muito bacana aí Realizado pelo canal E o Miguel que tá patrocinando o sorteio dessa vez A loja do Miguel Motoflex, galera Então vocês podem confiar Vocês podem conferir aí no canal Aqui no vídeo Aliás, aqui na descrição desse vídeo Vai ter aí vários links Com as entregas dos prêmios anteriores Lembrando que o frete pra qualquer lugar do Brasil É por nossa conta Se o ganhador quiser ficar com dinheiro A gente faz o Pix pra ele Já no dia seguinte do sorteio O sorteio é pela Loteria Federal E vai ser realizado assim que esgotarem as cotas O ganhador vai ser aquele que acertar Os 3 últimos dígitos do primeiro prêmio da Loteria Federal A gente utiliza aí a Loteria Federal Pra você, participante Ficar aí tranquilo E ter toda a certeza de que o resultado não foi manipulado Já que Loteria Federal é da Caixa Não tem como a gente fazer nada E sempre tem ganhador, galera Porque são vendidas todas as cotas Todas as possibilidades possíveis E não são muitos números disponíveis, tá bom? O contato vai estar aí na descrição DDD 17996706484 Só você mandar mensagem lá pro meu irmão Ele que tá fazendo atendimento E aí você vai ver os números que estão disponíveis Escolhe lá Vai receber um link pra entrar no grupo Já pra poder acompanhar aí A data oficial do sorteio A evolução Quantos porcentos que já vendeu E você vai ficar sabendo tudo por lá E na descrição do vídeo Vai ter também aí tudo certinho O link pra você clicar Já é direto lá pra conversa no WhatsApp E a loja do Miguel Motoflex, galera Também é uma loja muito séria Já tá aqui no mercado Há mais de 15 anos Em São José do Rio Preto Tem muita história É um dos mais bem conceituados da cidade E ele é parceiro lojista aqui do canal Beleza? Então vamos curtir o rolê comigo aqui Com essa XJ maravilhosa Ela é do ano 2014, tá galera? Cor cinza Se você quiser ver o vídeo dela completo Também vou deixar na descrição Pra você ver ela Porque aqui eu tô em cima da moto, né? Não vai dar pra você ver Ela na íntegra Mas eu vou deixar um link aí No qual eu filmei ela toda por fora Mostrando mais detalhes Tudo certinho Certo? Ela vai com esses acessórios esportivos Que já tá aqui nela E os cabos esportivos também Mas também vai acompanhar Os acessórios E os equipamentos originais Tá bom, pessoal? Pra quem ganhar aí E for ficar com a moto E não ter problema com vistoria Beleza? Não abri esse capacete Quando eu tô parado Porque tá calor Olha o ronco Escuta Coisa linda de se ouvir, galera É apaixonante demais Essa moto, pessoal E XJ6 Chama atenção Pra onde passa Não tem um que não conhece Essa moto Ainda mais pelo barulho, né? E galera Voltando a falar do sorteio aqui Vocês podem ficar tranquilo É tudo feito de maneira transparente Pra quem quiser acompanhar Pode ver as outras entregas Aqui no canal também Nos links que eu vou deixar Na descrição E você tira qualquer dúvida Que você tiver Lá com o meu irmão No Whatsapp E você também vai ficar sabendo lá Os outros quatro prêmios Além da XJ6 Que são prêmios Em dinheiro Tá bom, galera? E a pessoa fala Pô, Juninho Nunca andei de uma moto Do Porsche Da XJ6 Sempre andei Em motos menores Cara, eu te garanto Que quando você montar Em uma moto como essa Você vai aprender Assim, muito fácil Quem anda em moto menor É só pegar o costume Pegar o jeito E dar uma voltinha Mais devagar, né? Pra não passar susto Porque Em relação As motos de menor cilindrada Obviamente As motos aí Populares Do dia a dia É claro que tem Uma grande diferença Mas é como eu falei Moto de entrada aí Pro mundo Das quatro cilindros Pra quem quer migrar Pra uma moto maior Eu acho a XJ6 Perfeita Assim como a CB 650F também É uma moto boa Eu acho ela até Mais fácil de pilotar E mais fácil De ser acostumado Que a Hornet também Eu sei que a Hornet É mais forte Alguns acham até injusto Comparar a Hornet Com a XJ6 Em termos de potência Falam que a A Phaser 600 É a Concorrente mais direta Da Hornet, né? Seria uma comparação Mais justa Digamos assim Em termos de potência Mas as duas aí São motos Clássicas aí Que caiu no gosto Do povo É impossível Você não gostar Dessa moto E eu vou falar Pra você A XJ foi uma das primeiras Quatro cilindros Que eu tive a oportunidade De pilotar Eu lembro que eu tava Na rodovia Cara, me senti Muito à vontade Eu não tava Acostumado com moto Potente Assim É uma moto Que original Ela vai chegar No máximo Beirando aí Perto dos 230 km por hora Acho que um pouco Menos que isso De top speed Mas não interessa Não é moto de corrida É moto pra você pegar Curtir, dar um rolê Curtir o ronco Uma moto confortável Pro piloto Pro garupa Você anda de boa No trânsito Em cara Sossegado Não é uma moto Principalmente se você Tiver de calça Não é uma moto Que vai esquentar As suas pernas Ao ponto de incomodar Dentro da cidade Pelo menos Eu sempre achei de boa Andar de XJ6 Dentro da cidade Em relação a isso Ao calor que passa Nas pernas Eu acho que é Bem sossegado Uma moto Tranquila De você lidar Pessoal Dizem que a Quatro cilindros Que é o ronco Mais lindo do mundo Na minha humilde opinião Fico com ela E com a 7 Galo Que também Tem um ronco maravilhoso Mas é isso pessoal Então Tá aqui o rolêzinho Fazia tempo Que eu tava querendo Dar um rolê Com essas XJ Fazer um vlog Mas Aqui na minha cidade Só tá que chove Aí pode ver O tempo já tá fechando de novo Na hora que eu Tava saindo de casa Tava sol O tempo já começou A fechar de novo Então tá chovendo muito Tá difícil gravar o rolê Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamo que vamo Tchau Tchau Tchau